Ah, my weight is about 140 kilos, and I'm 35 years old, and I'm the first time in Fortaleza, and I'm giving a couple of seminars on Saturday and Sunday. So everyone is welcome to come to the seminar, and then they can see me how I look as well. Ele tá falando que tem um seminário aqui, vai fazer um seminário sábado e domingo, então no seminário a gente vai poder saber tudo sobre ele. Sim, mas a gente quer saber, a televisão tá ligada. Queremos saber qual os quantos quilos você tem. So the TV's on, so they want to know how weight are you. Nós estamos divulgando exatamente... Weight, your weight again. My weight is 140 kilos, yes. 140 kilos. 140 kilos. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. O povo quer ver, quer que ele tire a roupa ou não é a galera? A galera quer que ele tire a blusa. A galera quer ver músculo, transmite para o Nasser El-Sambas. Ok, so tell everybody what they must do to see you, to see you with your t-shirt on. Tell them, tell them I'm not revealing too much, I will only show my arm. Sorry, could you repeat? I will not show too much because you should come to the seminar, to the seminar on Saturday and Sunday, but I will show them my arm. Today, no spiders, no spiders and no monkeys. I show only my arm, ok? Bom, hoje ele não quer nenhuma aranha e nem macaco. Só o braço dele agora. Só o braço. Ele vai mostrar o braço. É um dos braços mais fortes do planeta. Vamos mostrar as pernas deles, já que estão de fora, as pernas. Olha aí, pode chegar lá. Vamos mostrar as suas pernas. Mais pernas. Agora mostra a batata. A batata. Cabs, they're cabs. Nelson Botts. Yes, I'd like to mention still something. I'm professional world champion here. And I'm the first professional bodybuilder who ever came to this state. And I'd like to say thank you very much to Bergson who brought me over. And also to my translator Andre and for sure to Pascal. Thank you very much. Olha aqui. Ok, I take the shirt off. I take the shirt off. Obrigado. Ele vai tirar a camisa. Vai tirar, vai tirar a camisa. Ele vai tirar. É um dos homens mais fortes do planeta Terra. Nosso ao chão bate. Ele é consagrado. Os títulos. Páscoa. Ele é terceiro lugar em 96. É vice-segundo lugar em 1997. Campeão do Arnold Classic de 1999. Mostra o peito. Mostra o peito. Aproveita. Ele está em preparação para o Mr. Olympia 2002, que vai ser realizado agora no final de outubro. Nasser, um dos maiores homens do mundo. Nasser Al-Sambat. Obrigado. Agora um abraço dele aqui. Mata um, hein? Um abraço dele. Mata um. Nasser Al-Sambat. Vamos só falar onde é que vai ser o seminário. O seminário, fala. Pode falar, Bergson. O seminário vai ser no Hotel Beira-Mar, no dia 3 e 4, agora de agosto. E eu quero falar para o João Inácio, que foi uma grande honra a gente estar aqui no nosso programa. Ele não tirou a camisa, não fez nenhuma entrevista para nenhuma outra rede de televisão, devido aos problemas. Mas em consideração, ele sabe a nossa amizade, sabe que você é um desportista e sempre apoiou a musculação do Estado do Ceará. Nós estamos aqui. Nasser Al-Sambat. Obrigado. Obrigado.